A PEC que muda a configuração do desempenho dos conselhos de classe foi tema de audiência pública hoje na Assembleia Legislativa. Parlamentares e representantes dessas entidades querem evitar a aprovação do projeto, porque, segundo eles, haverá prejuízos para os profissionais e para a sociedade. A audiência pública na Assembleia Legislativa teve como objetivo esclarecer os impactos que a proposta de emenda à Constituição, a PEC 180 barra 2019, que prevê a transformação dos conselhos de classe em entidades privadas e torna facultativo o registro profissional de atividades regulamentadas, vai trazer à população. A PEC tramita no Congresso desde o ano passado. E vem causando repercussão negativa, diante das consequências que estas mudanças podem trazer a começar pela precarização das profissões. Era a hora do governo federal fortalecer os conselhos. Não, o governo federal mandou essa PEC 108 para o que? Para os conselhos virarem entidade privada. Então vai perder muita força. Nós acreditamos que essa discussão vai fazer com que os parlamentares federais terão um olhar diferenciado, vendo os prejuízos que serão para a própria sociedade, caso essa proposta seja aprovada, porque perde o poder de polícia, o poder de fiscalização. Para os representantes de conselhos de classe, a PEC, se aprovada, vai facilitar também o exercício ilegal das profissões, além de um desequilíbrio do mercado de trabalho sem controle ou fiscalização. Quem fiscaliza o mercado de trabalho são os conselhos, entendeu? Quem normatiza são os conselhos, quem abre os processos administrativos e denúncia são os conselhos e principalmente a coisa mais importante, são os conselhos que fiscalizam as profissões. A população vai ficar desassistida no sentido de que não vai ter a quem recorrer. Os conselhos profissionais, eles são quem regulamenta a profissão e fiscaliza, orienta e se necessário for disciplina. Se a PEC for aprovada, os conselhos de fiscalização irão praticamente perder o poder de fiscalizar, vão se transformar em entidades privadas e os servidores que são os fiscais desses conselhos vão perder a autonomia que hoje eles têm de fiscalizar com independência. O deputado federal Laércio Oliveira participou do debate e falou da tramitação da matéria no Congresso. Ela foi recepcionada pela mesa diretora, foi para a CCJ, onde encontra-se nesse momento com um relator já definido e está na fase de requerimentos, audiências públicas, que é natural dentro do processo. Ainda de acordo com o parlamentar, o projeto é nocivo para a sociedade como um todo e que ele vai trabalhar para a rejeição da PEC no Congresso. Se conseguir passar pela CCJ, que eu particularmente acho muito difícil, estou trabalhando para que não passe, para que seja rejeitado na CCJ, vou continuar vigilante nesse sentido. O governo foi muito infeliz quando encaminhou esse projeto, então acho que ele não vai conseguir avançar muito.